Estrada de Califórnia, serviço de ponta. Veja o alagamento. Esse que é o serviço de ponta. Está aí, olha. Estrada de Califórnia, parece que as vases não estão entrando. Muito barro que desceu, que esbarrancou. Está aí, olha. Serviço de ponta. Não colocou um metro sequer de pó de pedra e pedra brita. Está aí, olha. Não botou a rede de manilha para ir embora? Como é que vai escoar? Serviço de ponta. Onde que não colocaram uma manilhazinha para escoar água. Está aí, olha. Esse que é o prefeito Pinóquio, é. Cadê o secretário de obra? O secretário de serviços público. Com todas as palavras, serviço de merda. Assim que é que eu tenho que falar. Eu sou homem de falar com todas as letras. Esse aí, entendeu? Eu tenho credibilidade. Está aí, olha. Serviço de ponta, entendeu? Serviço de merda. E a população de Cantagalo sofre. Tem que tirar dinheiro do gabinete do prefeito. Tirar uns 4 milhões. Onde está querendo contratar a chupa cabra. 4 milhões para fazer essa estrada de Califórnia aqui, olha. Para ajudar as pessoas, tá? Vim aqui, às vezes, atender uma pessoa. Poder filmar, registrar. A sacanagem está aí, olha. Com a população de Cantagalo. Está aí, nós estamos registrando, olha. Não tem uma brita. Uma brita não foi colocada. Mas em áreas de pessoas ricas, é colocado lá, né? Pó de pedra. Pó de pedra. Brito. Está aí, olha. A estrada de Califórnia, olha. Serviço de ponta. A ponta do nariz do mito prefeito mentiroso, olha. Marco Paiva, Cidadão Rio Estrela, registrando para vocês. Um abraço.